Não, eu vou lá. Não, Júlio, bloqueia, bloqueia, não, 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 não. Eu vou lá. Tá, e que isso é o seu filho? Ah, então, o cara é um animal, cara. Juro, que que é isso no teu olho? Pessoal, vocês não sabem o que acabou de acontecer comigo. Tinha acabado de sair da casa de uma amiga minha aqui no condomínio, e quando eu saí, gente, vocês não tem noção, eu passando ali perto daquela área do balanço que fica a árvore, um cachorro branco, assim, bem grande, acho que era um pitbull, eu não tenho certeza da raça, mas acho que era um pitbull, e tipo assim, o dono dele era bem alto, era um senhor já de idade, com uma barba e tal, e aí eu passei assim, ele começou a encorajar o cachorro dele pra vir em cima de mim. Tipo assim, pega, pega, pega ela, pega ela, pega ela. Aí o cachorro veio, tipo, correndo em cima de mim, o cachorro ia me atacar. Apareceu um gato, porque aqui tem muito gato, o cachorro saiu correndo. Só que tipo assim, gente, eu não entendi o porquê do dono ter encorajado o cachorro a me atacar, vir em cima de mim. Eu tô indo pra casa pra poder contar pros meus pais, porque não sei, não sei quem faria isso. E tipo assim, já que o cachorro dele é raivoso, é nervoso, tem que andar de coleira, ele tava sem coleira, tem que andar de focinheira. Se o cachorro for realmente agitado, nervoso e raivoso, o dono tem que ter esses cuidados. Gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo agora. Eu tava voltando da casa da minha amiga, né? Aí quando eu fui passar ali onde tem aquela árvore que fica o balanço, tinha um cara, é, tinha um cara brincando com um cachorro. Cachorro branco, bem grande assim, eu acho que era um pitbull. Eu não sei a raça do cachorro, mas eu acho que era um pitbull. Aí eu passei, é, aí eu passei assim, eu sou uma pessoa educada, né? Vocês me dão educação, eu falei boa noite e saí andando. Nisso o cara começou, pega, pega, pega ela, pega ela, pega ela. Começou a encorajar o cachorro e o cachorro tipo babando assim, ahhh. Ali na servidão, o cachorro babando. É, e o cachorro babando tipo assim, vindo pra me atacar. Ele veio correndo, aí tipo, ali tem muito gato. Aí um gato ficou todo arrepiado assim, não sei, ficou com medo do cachorro. E o cachorro saiu correndo, eu saí correndo também pra vir aqui contar. Cara, mas eu tô com tanta raiva dele. Foi agora? Foi, pai. Eu tô com tanta raiva dele que eu queria que o Zion fosse um cachorro raivoso assim, pra eu ir lá e mandar o Zion morder ele também. O Zion não quer fazer isso, porque o Zion é nosso. Eu sei, pai. O cachorro, ele é, essa natureza dele depende de quem cria. Olha o Zion como é, o Zion tá deitado quietinho, o Zion nem late. Agora, cara, foi isso do real, velho. Você tem que ver isso aí. Vai mandar o cachorro atacar a gente. É, ele mandou eu ir. E eu falei, gente. Foi ali na servidão. Se você tem um cachorro que ele é raivoso e tudo mais, ele tem que usar focinheira e coleira. O Zion, que é um cachorro dócil, a gente anda com ele de coleira. Focinheira ele não precisa, porque ele realmente é muito bobão. Mas ele pode correr pra brincar com alguém. Mas tem lugares que, por exemplo, no shopping, ele tem que usar pela raça dele, que é cachorro de grande porte, tem que usar focinheira. Sabe quem tá ali ainda? Eu não sei, deve estar. Pô, vamos lá. Olha, eu tô preocupada com isso. Pai, não, mas não é melhor não. Se ele mandar o cachorro atacar a gente. Ué, mas... Ele já mandou te atacar, mãe. Então, mas ele pode fazer de novo. Mas você já viu ele aqui no condomínio? Será que ele mora aqui no condomínio? Você conhece ele? Não me lembro, pai. Como é que ele é? É um homem... É um senhor já. É bem alto, tem uma barba. Eu só vi isso. E o cachorro. É absurdo. Sem noção. Sem noção. Não, a gente não pode deixar assim, não. Porque você leva o Zion pra passear. Sim. O Ian também vai andar sozinho. Ele vai ficar mandando o cachorro atacar os outros. Sim. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu também não. Mandar o cachorro atacar os outros, nunca vi isso. Também não. Vamos lá. Vamos lá. Não sei exatamente o que pode ter sido. Porque lembra de uma vez que eu levei o Zion pra passear? Eu até te contei isso. Que eu tive um problema com o senhor. Sim. Era parecido. Era parecido. Porque o que aconteceu, gente? Tava passeando com o Zion. E aí o senhor tava caminhando. E aí eu passei assim com o Zion. Aí... É, eu falei. Bom dia, ele. Bom dia. Esse teu cachorro tinha que estar de focinheira. O Zion é nosso. É, eu falei assim. O senhor tem cachorro? Aí ele falou... Aí ele não me respondeu. Eu falei assim. Então, se você tiver, você coloca a focinheira no seu cachorro. E saí andando. Porque ele veio assim, muito rígido, muito ignorante pra falar comigo sobre o Zion. Sendo que ele nem conhece o Zion. E foi ali naquela primeira ali? Sim, sim. Onde fica aquele balanço? É isso? O que eu quis dizer com isso é que o cara era parecido. O senhor era parecido. Mas eu não sei se era ele. Tá rolando. Tem que resolver isso. Senão eu não vou ficar à vontade com vocês saírem mais. Ele tava onde? Uma servidão ali, né? Ele virava ali. E o lance do gato, como é que foi? Ele não veio atrás de tudo por causa de um gato? Foi isso? Olha só. Eu tava aqui assim. Aí ele foi encorajando o cachorro. O cachorro veio correndo na minha direção. Que doido, cara. Aí nisso um gatinho tava atravessando assim. Que eles ficam nos matinhos, nos arbuchinhos. Tava atravessando. Aí ele viu o cachorro. Ele ficou todo arrepiado. E aí o cachorro voltou correndo pro dono dele. Aí te esqueceu? É, e aí eu vim correndo pra cá. Mas ele o tempo todo incentivando o cachorro a... É, mandando pegar. Mandando morder. Vai, vai, pega. Morde, morde. Sinceramente. Mano, não dá pra acreditar nisso. Não dá pra acreditar. Delegacia. Entendeu? Não dá pra acreditar. Não, vamos lá. Se ele estiver ali ainda. O que acontece? Se ele estiver ali ainda. Vocês correm e eu tento segurar o cachorro. Alguma coisa. Entendeu? É, mas eu não posso deixar o cachorro pegar vocês. Entendeu? Viu aqui. Depois eu seguro ele. Ou eu me atraco com ele. Meu Deus do céu. Eu tô vendo. Eu tava ali, mano. Não dá pra se me atrasar pra você, né? É pequeno. Aqui é um lugar mesmo que a gente fica brincando com o Zayo. O Zayo brinca muito aqui. A gente fica balançando no balanço e ele fica descansando. É. Tá escuro. Não é até perigoso, né, gente? Tá só. Um escuro e um cachorro vaivoso. Ele estava em pé aqui. E aí o cachorro tava aqui. Isso. Aí eu fui correndo, quando chegou ali, o gatinho saiu. Mas não sabe onde ele entrou, qual casa ele entrou. Que isso? Ele mora aqui. Mas será que ele mora aqui ou está na casa de alguém? Para ele tirar essa onda toda assim. É meio estranho. Eu não ia fazer isso, porque não faz sentido. Dá para saber, né? Da índole das pessoas, né? Sim, também tem isso. E ele saiu rápido, né? Porque foi agora. Entendeu? Mas eu acho que a gente deve ir lá na segurança. Com essas características que a Lohane falou, amor... Mas não dá para saber, João, que é bater de porta em porta. Talvez com essa característica que você falou, a cor do cachorro é branco, é um pitbull. Não é um cachorro normal. Eu nunca vi pitbull aqui. Eu não sei se é um pitbull ou se é um bull terrier. Mas era um cachorro magro, assim, esportivo, entendeu? Sim, mas a cara do pitbull é de raio. É, ele era bem... Eu acho que era um pitbull, mas... É um pitbull, né? Eu falei, eu só disse pitbull, eu tenho certeza da raça, mas acho que era um pitbull. Eu nunca vi um pitbull aqui. Então, a segurança deve ter visto também. E ele é alto, barbudo? É. Ah, não. Vamos lá na segurança e falar o que está acontecendo. O que está acontecendo, lógico. Entendeu? Ele ficar usando o cachorro como arma. Isso é... Tadinho do cachorro. É um lugar para brincar com o cachorro, não para o cachorro atacar os outros, né? É. Dessa vez foi por pouco, na próxima o cachorro morre. Como assim? É um número que me adicionou aqui, calma aí. Será que isso é brincadeira? Olha aqui. Consegue ver, ó? Dessa vez foi por pouco. Na próxima o cachorro morre. Olha aqui na foto, pai. É esse mesmo. É esse cachorro, Lohane? Sim, exatamente esse cachorro. Olha o esponjinho. Como que ele sabe o nosso número? Ele descobriu o meu número, gente. Como? Olha, ele está vendo pela manchinha da orelha. Aqui. Que isso, cara? Olha que cachorro esquina. Ele estava exatamente assim, olhando para mim e correndo em cima de mim. É um pitbull raivoso, cara. Com os dentes soltos para fora. Meu Deus, Lohane. Oi, tudo bom? Rapaz, é o pai da menina que estava aqui. Por que você fez isso, cara? Tipo, ele tem que... Que absurdo, gente. Assim, eu acho que eu só não entrei mais em pânico pelo fato de eu não ter medo de cachorro. Sim. Porque se eu tivesse medo de cachorro, eu tivesse visto... Não, mas um cachorro desse aqui, qualquer um tem medo, gente. Qualquer um tem medo. O quê? Tem nada bom, meu irmão. Entendi. Olha, é abusado. Ele é abusado, ele é abusado. Então, ele parece roqueiro, assim. Ela escapou por pouco. Olha só, você não pode mandar o seu cachorro ficar mordendo os outros, não. Eu vou na segurança e vou na polícia. Bom, então, cadê você? Para a gente conversar, para a gente resolver isso, cara. Como assim? Nunca vi ninguém mandar cachorro atacar ninguém. Não, já tem que ir na segurança já, Júlio. Já tem que ir na segurança já. Já tem que ir na segurança já. Ele deve ser maluco para fazer isso, né? Entendeu? Não quero nem você, nem ninguém perto da minha área. Que área? Que área? Como assim? Que área? Onde é tua área? Onde é tua casa? Fala que eu vou aí, cara. Para você conversar. É. Porque a gente também tem cachorro. A gente gosta de cachorro. A gente não entendeu o que você fez, cara. Eu mando onde moro. Olha só. Eu mando onde moro. Meu Deus do céu, gente. Como assim, gente? Uma pessoa sem noção. O negócio é o seguinte. Eu estou indo. Você não vai querer falar, não. Eu estou indo lá na segurança e vou mandar te identificar. Porque tem câmera aqui. Eu vou mandar te identificar. Você e seu cachorro são dois otários. Ah, claro. Não acredito. Ué, ele conhece? O que é isso? Ele conhece a gente. Ó, você e seu cachorro são dois otários. Que absurdo. Que absurdo. O que a gente fez? Gente, o que eu fiz? O que a gente fez? O que eu fiz para você? Já falei. Você não vai aparecer, não? Então a gente vai lá na segurança da queixa de você. Esse cachorro suja tudo. Oxe, como assim? Faz isso. Mas antes me encontra. Pai, será que ele é dono que mora por aqui? Porque ele tem aquela plaquinha de cachorro. Não, a gente conhece a pessoa que mora aqui. A gente resolve com um homem. O que eu estou? É absurdo. Não. Não, não. Não, não. Para de mandar mensagem. Olha só, eu vou aí. Eu estou indo aí. Fica aí me esperado. É melhor bloquear ele. Olha aqui. A gente bloqueia ele, liga para a polícia. É aqui perto. É aqui perto. Ele está dentro do condomínio. Olha aqui, ele está andando. Seja homem, vem. Olha aqui, ele está perto. Eu acho melhor bloquear ele. Não, eu vou lá. Não, Júlio. Bloqueia, bloqueia. Não, não, não. Não, não. Eu vou lá. Não, não vai lá. Olha a cara que eu estou forte. Júlio, bloqueia. Não. A gente já tem prova dele. Já fala com a segurança. O que eu não vou me morder? Já temos prova. Não, não. Júlio, não. Eu vou lá. Eu acho que é na rua aqui atrás. Está na localização. Ouviu? Pai, não vai. Vamos voltar para cá. Não, não. Você não vai, não. Não. Eu vou lá, gente. Pai, vamos voltar para cá. Meu Deus do céu, Júlio. Não é melhor resolver isso agora? Júlio, eu não acho melhor você resolver isso agora, não. Tem certeza. Então a gente vai lá para casa e eu ligo para a segurança. É, melhor. A gente resolveu junto com a segurança. É melhor se fazer. Tá, então tá bom. Então eu vou embora. Mas eu vou ter que ir lá. Tá, depois você vai. A gente vai ter que resolver isso. Mas você não vai sozinho. Agora a gente tem prova aí, ele falando da gente aí. Temos prova. Vamos ficar seguro também e ligar para a segurança. Gente, eu me fui me chamar lá no meu quarto, por quê? O meu pai ficou tão, assim, nervoso, né, com a história toda e tal. Ele quis ir lá na sala de segurança para poder reclamar, para poder tentar encontrar o cara. Já que ele tem o número, tem o WhatsApp, esse tipo de coisa, e as provas do cara. Só que, tipo, ó, foi há muito tempo atrás. Até agora eu tô preocupada, ele não chegou, gente. Foi que horas que eu cheguei aqui? Era 7h50 e poucos. Agora são 9h48. Olha isso, gente. 9h49. 9h48. E o meu pai ainda não chegou em casa. Eu falei, mãe, então é melhor a gente ir lá. Vamos lá na sala de segurança para o que tá acontecendo. Porque eles podem estar brigando, né? Ou alguma coisa do tipo. A gente pode ir lá para amenizar, né? Não é melhor? Melhor, vamos lá. Eu tô muito preocupada com ele, gente. Porque, sim, eu sei que eu vou ter ficado com raiva. Porque se fosse com rir, eu também ia ficar com muita raiva, entendeu? Uma pessoa, tipo, sozinha e o cara mandar um cachorro. Não, e se o cachorro, e se o cachorro, mãe, atende? Se ele me morre, me ataca, abre meu rosto, e aí, como é que eu fico? Meu Deus. Cara, você não sabe. Nem sei o que eu faço. Fico o mais rápido possível. Sim. Vamos lá. Correu, irmã. Correu, eu acho que eu preciso esbarrar com esse cara, né? Meu Deus, eu não quero esbarrar com ele, não. Mas pelo menos a gente tá filmando, eu filmo bem a cara dele, pra ele ir preso. É. Calma, irmã, acho que o cara é o cara. É o cara? E o mamãe? Meu Deus. É ele. É seu pai. O que você tá fazendo aí, pai? Ué, Júlio. A gente ia lá na sala de segurança pra te procurar. O que você tá vindo daí? O que, gente? Eu não falei que eu ia? Pai, o que é que você vai fazer o olho, pai? Ah, então, o cara é um animal, cara. O que é isso, Júlio? Eu não falei que eu ia resolver. Júlio, o que é que é isso no teu olho? Então, ele marcou. Aí, ele marcou aqui. Júlio, vamos lá resolver isso agora. Calma. Não, não tem calma. A hora que ele fez no teu olho. Eu vim, mas pra conversar com ele. Aí, do nada, ele me empurrou e veio pra cima de mim. Não, tava sozinho. Aí, ele subiu numa moto elétrica e saiu voado, cara. Não, não pode ficar assim, gente. Não tá doendo. Não tá doendo. Olha isso. Dá um soco no teu olho. Tipo, tá roxo. Entendeu? Júlio, tá roxo. E você abriu, não aparece o nome dele, não aparece? Não, não aparece. Vamos lá, mas vamos lá dar um... Não, não, vamos lá, Júlio. E eu tô sem óculos já, então eu não consegui nem ver muito, sabe? Tá, mas vamos lá segurando, seu pai. A gente vai denunciar ele e vai na delegacia porque vai denunciar ele duplamente. O cara é um nojento. E quer dizer, ali onde aconteceu, tem câmera. Eu vi que tem câmera. É, porque aqui, na nossa servidão, por exemplo, olha... Sim, tem câmera. Tem câmera, gente. Vou mostrar pra vocês aqui de perto. Tem como ver o que fizeram, olha. Tem câmera. Olha isso. Tem câmera pra tudo quanto é lado. É, ele tava com uma moto elétrica, então... Júlio, seu olho... Sim, não, mas... Júlio, tá horrível. Meu Deus, que absurdo. Ele passou pra lá. Então a gente vai lá na segurança e eles vão ter que identificar ele, gente. Vamos lá. Vamos, vamos. Meu Deus do céu, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL